E aí molecada, beleza? Aqui é o Birutinha, estamos na Fazenda de Quem e hoje eu vou mostrar pra vocês a farm de lã semi-automática que eu fiz pra vocês fazerem igual. Aqui tem um baú, tá vazio, você pega aqui uma tesoura, sobe pro segundo piso e corta lã por lã, como eu disse é semi-automática por isso você tem que cortar manualmente. Descendo de volta aqui no primeiro piso, você vai ver que toda lã que foi cortada lá em cima veio parar dentro desses baús aqui, você não pode ver porque só eu que vejo. Bora montar no jeguinho Digo Imp, vem cá Digo Imp, vamos fechar ali Vamos, oa, oa, fecha, fecha, fasta, fasta, fasta Digo, fasta Digo, fasta Digo, fasta Digo. Agora me segue e vamos lá pro começo do vídeo que eu vou mostrar pra vocês como é que faz essa fa... Calma Digo, calma Digo, oa, 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 parou, parou, parou Isso, Digo. Daqui pra frente você vai ficar com o tutorial passo a passo, Digo, calma Digo, passo a passo, Digo, quieto, fasta Vai lá birutinha, mostra daí. Bom, eu tô aqui no começo do vídeo, na verdade não é o começo, isso já passou do começo Daqui pra frente você vai ficar com um som fantárdico e vai ver como é que faz essa farm fabulosa semi-automática de lã. Bora pro trampo, som na caixa mané Uhul! Tchau! 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 Tchau!